Só os loucos, respeita sempre os outros Ninguém apaga nossa história Houve um dia que era diferente O mundo é foda pra mudar de repente E assim, consequentemente Quem é do rap sente, ideia quente Aí funciona minha mente, ela é um presente Compreendo, sem medo de errar na frente Meu rap vai de mente em mente Dá até pra falar de antigamente Acordo de manhã, belo dia Rolê na vila, nossa quebrada evoluiu Mas quem diria, sua bela da mandioca Não é a mesma, era só barracos Agora é só tio de ouro vermelho, Deus proteja E os barlos, só miram no tempo Mas eu ainda lembro, zé oito Caliço do samba, eu nomeio É no barraco do fumaça, vários mano Além com nós, escutando o Jorge bem O Ruta em creio, racionais, doido demais Cachaça rola, quando não baseado Alucinado, saco de cola Não me vergonho, quem me conhece prova Eu não escondo, pois eu acho assim Minha vivência trouxe ponto e vou além também Mas não muito, pois sinto a lei respeito Aprendi com os mais velhos do peito Não ganha fogo, rolei com o velho bagulho Picadilha de responsa, é sem flagrante Veja ali Os manac que é a paz Tipo assim, corre atrás A polícia nos traz Preconceito demais Miliano, sempre a mesma coisa Estou ligeiro e não vou dar sopa Disparça a picadilha Tem flagrante em cima Não se espante, casica elegante Na trilha Aí bem melhor o pouco de Marissa Pra não virar notícia Deixa a polícia ali Vou por aqui Traça da mandó que é liberdade Vou lá trocar ideia